gravando gravando a mentoria de hoje antes de começar eu quem escutou o áudio que eu mandei a tarde escutou o áudio de votar vocês colocar gigante aqui o chute que a câmera é meu amigo escutou escutou e aí eu quero três respostas quero ver vocês uau carol tá linda a dúvida tá maravilhosa chovei o cheiro aqui que regatinha é essa aí papai e o lucas aí pega a beca do homem chovei aline aline chovei só tô vendo poucas pessoas se vocês ligarem a câmera vocês vêm pra frente tá aí consigo ver vocês aline maravilhosa na nossa que é isso o visto dá pra matar natalha tá aí no seu estilo ela nem se fala becado então quero escutar três de vocês sobre a pergunta que eu fiz hoje o porquê que tem tudo a ver com a aula de hoje pela a gente na segunda a independência emocional na terça foi um pouco de emocional com o social a gente finaliza a social amanhã hoje vai ser a aula mais linda da semana sem dúvidas amanhã vai ser a aula mais louca da semana então quinta-feira pra quem é da espécie de significação que não é um dia de brincadeira não quinta-feira é dia de agressividade profissional e não se sobrepreenda com o que eu pedi até amanhã e com o que eu disser acho que se tá travando a internet de vocês porque eu configurei todas as coisas pra deixar tranquilo peraí me fala aí fala aí quem tá travando aí que o meu também tá tá travando? mentira? poxa como assim a internet é 100 meca que eu botei aqui? a minha internet é bala aqui já sei segura aí só faz um negócio aqui calma aí calma aí eu não sei como é que eu faço aqui joga pro 3G se tu tá no celular 3G não aguenta não a internet daquele caso é 100 meca quer dizer 3G mas pega 100 pega quando quer enfim se travar qualquer coisa se travar qualquer coisa continuar eu vou no software e minou um pouco a qualidade da câmera internet aqui mesmo tá boa eu sei que eu tô numa travadinha mas deixa eu fazer isso deixa eu configurar segura aí vou configurar aqui ah configuro logo aqui baixei um bocadinho de qualidade só vou fazer um teste quando eu falo minha voz trava que nem de um show eu 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 a qualidade agora travou muito quando tu falou ela tá dizendo que a minha tá travando mano enfim pode ser o servidor também gente muita gente servidor certo deve ser essa isso mesmo claro a gente não aguenta que a gente tem aqui não aguento essa versão toda não mas a gente vai se travarem mais eu baixo um pouco mais a qualidade da câmera e a gente vai chegando lá enfim, vamos lá a gente abordou como eu já disse a independência emocional na terça foi o mix independência emocional e social hoje a gente tá finalizando a independência social pra entrar amanhã na independência financeira vocês vão ver que quem veio pra todos os dias amanhã vai ficar show de bola mas antes eu quero três pessoas pra falar da pergunta que eu fiz porque você ou porque você não se contrataria quem é que quer falar um pouquinho aí eu só aceito gente arrumada falando hoje eu não aceito gente desarrumada largada não, hoje eu tô chato se veio pra festa tem que tá arrumado pra festa fala da mão aí e apertou desmulta e pode vai lá fala aí pra gente rapaz eu me contrataria tava até conversando com minhas sócias também sobre isso e a sociedade que você tem com uma pessoa é uma relação de uma parceria mesmo em que vocês se ajudam que vocês se escutam que vocês se apoiam e antes mesmo da gente fazer isso com o nosso sócio acho que a gente deveria ser o nosso sócio né no sentido de a gente se ajudar a gente se escutar a gente se apoiar e é uma coisa que nessa semana especialmente eu tô aprendendo muito a fazer então minha resposta é sim quem mais quem mais quer falar quem mais passa a câmera pra você vai bela fala aí eu tava até conversando com o meu sócio mais cedo né que eu me contrataria e também contrataria ele pela coragem porque eu pelo menos nunca tinha aberto uma live no Instagram aí quando disse ontem que a gente que era da escola era obrigatório fazer a live agora aí a gente eu já cheguei pra ele pedir a gente e pedi um tema e ele deu um tema e a gente conversava e foi massa e acabou que a gente gostou tanto que também tá pensando em fazer outras lives aí depois ah mas quem aí mas quem mas quem mas quem quer falar aí eu vou botar aqui cadê quem mais quem mais Aline quer falar a Duda quer falar alguma coisa vai Duda vai hoje não tô hoje não tô pra conversa não hoje o negócio é pesado arrocha aí Duda tu que tá linda aí maravilhosa então eu não me contrataria tu me contrataria porque eu acho que eu não dou tanta atenção pra minha sócia como eu devia mas é por uma coisa minha né eu acho que quando eu mando mensagem pra ela eu tô incomodando mas eu sei que não só que na minha cabeça eu tô incomodando entendeu isso serve não isso serve não só pra ela mas serve pra todo mundo do meu WhatsApp rapaz hoje é dia então então tá certo deixa eu voltar pra mim vamos lá perto dos sócios e aí a pergunta que não quer calar é vocês lindos desse jeito vocês todos arrumados vocês já tiraram uma foto de vocês não tiraram uma foto de vocês não tiram uma foto aí de vocês vá rapidinho aí faz um look legal e no final tem uma surpresa dessa foto aí nem vou falar o que é já me marcou no Instagram não mas isso é um nível 1 isso é um nível 1 calma aí tira essa foto aquela foto diva aquela foto que você se sente deus grego eu mesmo aqui pô tô becado verdão tem até um cenário diferente botei até um elefante ali atrás pra você não quero que você tire uma foto não quero que você tire uma fotinha de stories eu quero que você tire uma fotografia é diferente é esse muito é forte não é porque porque eu tô dizendo pra vocês tirarem agora porque no final talvez vão chorar já tô avisando pra tirar agora porque depois vai vai ficar aquela coisa aí tira logo a foto agora chama aí um assistente tira essa foto faz assim pô Matheus mas eu poxa rapaz hoje até eu tava chorando aqui antes de começar então tira logo essa foto chama aí uma pessoa já deixa ela guardada porque tá meio que fazendo sabe como você vai pra dentista ele manda você sorrir pra tirar foto pronto a gente tem a foto da segunda tem a foto da quarta já outra pessoa né e vai ter a foto da sexta e vocês vão botar uma lado da outra e dizer quais são as diferenças dessas pessoas que a gente apresentou aqui dessas pessoas que a gente conversou rapaz o pessoal me desafiando aí mas ninguém chora e eu eu choro com um negócio desse quando eu faço comigo eu choro não tô não tô desafiando ninguém que chora não mas assim assim vou jogar uma farpa pra cima quero saber que dificuldade é essa de aceitar a mãe pra não chorar joguei 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 uma constelação aqui no meio e vamos trabalhar tá certo então tira a foto lá quando vocês darem a foto volta aqui e manda um alô fala mais disso é 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 rapaz claro é forte mesmo só espero vocês tirarem a foto quando vocês mandarem ok vai entrar na montanha russa sabe que quando entra na montanha russa e eu tô eu tô doido pra esse rapaz aqui viu hoje eu tô doido até pra usar ele pronto deixa eu ver gente de verdade assim você não sabe por esperar você não sabe o que esperar hoje não jujujo boa noite boa noite Caio meu amor você vai tirar uma foto sua sabe quando você tá bonito e pede pra tirar uma foto sua é isso que você vai fazer é só uma foto sua pô você gosta de uma paisagem na sua casa tira uma foto nessa paisagem ou depois você volta que é o tempo aqui que eu tô conversando com o pessoal porque não há foto no final vai por mim tira essa foto agora porque depois no final tu vai tá meu Deus Matheus era pra eu ter tirado antes eu vou dizer olha o que eu disse eu vou dizer não era pra eu ter tirado antes tá certo calma 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 aí calma aí o chat tá louco tá louco aqui puxou nós tô seguindo fixar só que a câmera na frente tá ficando a de Isabela você que muda não já tá aqui na frente já já tá pinada já a minha talvez se tu for colocando pro lado pra esquerda se eu tiver no celular tu acha a minha tela não tá não tá a minha poxa não ele tá falando de centralizar a sua tela agora centralizou acho que eu tinha colocado uma configuração diferente tá certo beleza beleza show de bola então todo mundo tirou a bendita da foto quando começar sabe que não era mais não né sim voltou beleza ajeitei já puxou oi oi coloca o fitrão aí de novo por favor tá bom deu pro gasto não o importante é fazer mesmo tá bom então vamos lá pegar até no roteirinho aqui pra não perder pronto e aí é uma coisa né caramba eu não me contrataria como sócio qual é o problema dessa afirmação já começando a aula de hoje né qual o problema dessa afirmação de eu não me contrataria como sócio ninguém aqui se contrataria como sócio do jeito que tá hoje mas o problema da gente é que a gente nunca investe no nosso futuro a gente sempre investe baseado nos erros do passado vem louco então faço assim caramba e olha a relação disso com as quatro rodinhas da mente eu não consigo fazer isso porque lá atrás eu não conseguia eu não dou atenção às pessoas eu tô incomodando as pessoas claro você está incomodando mas existem incômodos bons sempre você está incomodando na vida é um incômodo ligar essa câmera é um incômodo fazer uma sessão dessa é um incômodo mas existem incômodos bons e incômodos ruins falando fisicologicamente quando se trata de estresse estresse eu digo deu morro automaticamente o meu corpo se estressa estresse até um certo nível ele é incrível quando passa disso níveis agudos e rápidos ele passa a ser um problema que vira um estresse crônico e a gente conhece todos os problemas até quem é médico pode falar melhor que eu da tireoide e tudo mais para estresse as desregulações mas por exemplo o que é que é uma academia uma academia são estresses agudos e rápidos você faz lá um exercício e estressou a musculatura para depois haver um descanso isso nas relações sociais é necessário se você parar para pensar você está no ônibus vira uma pessoa para você e faz assim qual é teu nome? bom dia isso é um estresse porque precisa responder precisa pensar uma resposta alguma coisa e aí existe o primeiro ponto de hoje para falar de independência social que se é que a gente vai aprofundar mais durante a minha teoria de hoje se eu não me reconheço quem vai me reconhecer? se eu não falo bem de mim vai falar se eu não admiro o meu trabalho quem vai admirar? se eu não acho que eu faço massa quem vai achar? se eu não gosto da minha companhia quem vai gostar? essas são as perguntas básicas se eu nem gosto da minha companhia como alguém vai gostar? mas Mateus não é possível eu estou uma pessoa tão simpática como é que não gosta da tua companhia como é que as pessoas não gostam da tua companhia gente o cara mais gente fina e brother do mundo que foi o tal do Jesus tem gente que não gostava do cara e eu e eu Mateus vou exigir que alguém goste de mim nunca nessa vida tá bom você tem suas crenças olha o que a gente conversou ontem você tem aquilo que você acredita eu não tenho nada a ver com isso é a sua visão de mundo se você não gosta de mim automaticamente todo aquele que não gosta de você ou você tem algo que ele não aceita ou você tem algo que ele ou você tem repete comigo quando eu não gosto de alguém ou quando alguém não gosta de mim olha que forte que eu vou passar para você se achar quando eu não gosto de alguém ou alguém não gosta de mim é porque ou eu tenho algo que ele não aceita nele ou eu tenho algo que ele quer mas não tem isso para a gente e isso para o outro então toda a crítica basicamente é isso eu lembro uma vez eu vou contar essa história porque a gente está aqui em família está certo história de família fica aqui está certo história de família S3I fica aqui então teve uma vez que eu antes de ficar namorado já estava ficando com ela mas ela estava me amigando para cima de uma amiga dela vou contar um exemplo bem corriqueiro mesmo para vocês verem como isso é forte bem corriqueiro e aí aconteceu de que passou quase que eu fico com essa menina mas não fiquei porque eu decidi namorar com o Duda não com essa amiga dela nem cheguei a ficar mas escapei só que teve um dia ela começou a falar dessa menina como se estivesse com ciúme aí eu falei assim ah porque você está falando de fulana velho porque você está falando dela não tem nada a ver aquela menina é louca aquela menina é noiada é paranoica não sei o que e comecei a xingar ela três minutos de xingamento por que tanto incômodo com ela por que o jeito dela te incomoda tanto então repete comigo essa frase o desejo é irmão da aversão a aversão é irmã do desejo é como se fosse uma moeda e eu virasse dos dois lados como assim Mateus escuta tudo aquilo que eu quero demais uma hora eu não vou querer por isso que eu tenho que ter muito cuidado com as minhas ansiedades porque uma coisa que eu quero demais eu tenho eu me arrependo depois vários exemplos você sabe quando por exemplo você quer porque quer comprar aquela roupa ou quer porque quer fazer aquela viagem depois você faz meu Deus por que eu gastei esse dinheiro eu podia ter gastado em outra coisa é normal ah eu cheguei no corpo que eu queria eu cheguei no faturamento da minha empresa que eu queria pronto agora é uma nova meta então existe uma irmã chamada aversão do desejo então tudo aquilo que eu critico e odeio é o que eu mais quero perto mas eu não digo pra ninguém então aquela pessoa que você mais fala mal é o seu melhor amigo que você não sabe ainda mas ele deve estar se passando na sua cabeça Matheus tá bom eu tô entendendo isso aí mas por que qual foi a da roupa no final a gente deu uma dinâmica no final a gente vai ter uma dinâmica assustadora acho que assustadora de linda que vai ser que a gente fez ela na sexta-feira com o pessoal da mentoria mas vai ser um level up vai ser o 2.0 dela agora o pessoal da escola já teve essa experiência mas vai ter uma nova experiência dentro disso agora e aí dentro dessas coisas de se preocupar demais com os outros de criticar o outro de falar mal do outro existe o problema que muitas vezes eu tô tão ocupado em falar dos outros que eu não me reconheço todo aquele que abre a boca pra falar mal de alguém já não tá falando bem de si mesmo e na verdade você revela muito mais sobre você lembra da aula de ontem que eu falei de que todas as crenças todas as críticas são minhas e eu vomito no outro e que o outro vomita em mim então não adianta tá falando mal de ninguém porque afinal de contas só tá perdendo tempo e quem tá falando de mim tá perdendo mais tempo ainda lembra das três fases da exposição social o deboche é crítica depois a dúvida depois a conversão é assim a vida inteira quer saber quem vai ser seu futuro pretendente amoroso é aquele cara que você mais fala mal porque você vai nutrindo um desejo dentro de você mas não vou entrar na psicanálise não porque é forte essa psicanálise é pegada a ela mas só vou passar assim o lençol por cima porque o que eu quero falar hoje é reconhecimento uma moça chegou pra mim e fez assim é Matheus eu vi a aula de ontem e eu preciso aceitar as coisas disse assim é o que que tu precisa? ela fez eu preciso aceitar Matheus eu fiz meu Deus gente quem aceita repete comigo quem aceita uma hora rejeita quem aceita uma hora rejeita por isso que essa galera que fala de aceitação do corpo quando a câmera desce é o primeiro a criticar o corpo dela dele o pessoal que fala da autoestima quando a autoestima desce é o primeiro a se inchar e falar pô porque eu sou isso eu sou aquilo e se xingar porque quem aceita uma hora rejeita a aceitação é um comportamento de arrogância pega o que eu vou dizer agora como assim Matheus mas eu sinto que eu preciso assim trabalhar pra aceitar meu pai aceitar ele porque deixa eu ver o chato aqui tá rolando uma chato causa massa uma chatuba tá travando poxa fala isso não ok aqui não tá é porque é de cada um isso ainda é de cada um é o servidor na internet e fica essa loucura e aí chegam pra pessoa e falam assim você tem que aceitar o seu pai aceitar o que se ele vai continuar sendo do jeito que ele é independente se você aceita ou não imagine que pegar meus componentes aqui é como se alguém estivesse olhando em cima pra você e você aqui embaixo dizendo eu te aceito do jeito que você é como assim eu te aceito do jeito que você é eu não já sou desse jeito e tu precisa aceitar o que caramba Matheus então quer dizer que a aceitação não dá em nada nada não calma aí então quer dizer que todas as coisas que eu já escutei na minha vida estão erradas na maioria delas porque a aceitação é muito perigosa porque é muito fácil aceitar o seu corpo e a sua beleza quando você está lindo, linda desse jeito mas agora aceita isso quando tu acorda então troca a palavra aceitação por ficar com o que é e existe aqui uma diferença e qual a diferença de ficar ficar com o que é pra aceitação ficar com o que é olha olha o que vocês entendam vamos lá no meu mundo interno nas minhas emoções nos meus pensamentos naquilo que eu sinto naquilo que eu penso nos meus raciocínios eu preciso respeitar você do jeito que você é então se eu ver segura o raciocínio que isso vai bugar um pouco a tua mente então se eu ver um amigo meu a gente está numa roda e ele falar uma coisa racista que eu não concorde eu respeito no meu coração eu acorde em mim a mente externamente porque o mundo de dentro é o mundo do sentimento é o mundo da subjetividade se tiver complicado vocês dizem tá certo eu repito de outro jeito e o mundo externo é o mundo do comportamento no mundo interno tudo é lindo maravilhoso eu respeito você do jeito que você é mas se alguém vier me destratar no mundo eu discordo então se alguém na minha família vem falar pra mim Matheus você tem que mudar dentro de mim eu acolho isso olha a diferença não é aceitar aceitar eu estou em cima quem te aceita tá em cima se todo mundo é igual não precisa aceitar ninguém todo mundo é do jeito que é independente de tudo então eu preciso ficar com o que é que é uma postura interna não necessariamente entre o que é eu acolho eu preciso concordar por exemplo cada um aquele tem um posicionamento político eu vou eu vou por mais extremo possível você entender cada um tem um posicionamento político um é vermelho o outro é azul o outro é 17 outro é 13 você vier falar pra mim eu respeito demais o que você tá falando é uma postura interna o respeito externamente olha a divisão olha a diferença e como é que eu entendo isso eu preciso lembrar a aula de ontem de estar sempre presente porque no momento que eu sinto raiva dentro de você pelo que você falou aí ocorre todas as brigas políticas todas as brigas religiosas que existem porque se você se eu sou evangélico e você não é evangélico eu não te respeito consequentemente se eu não respeito dentro fora é pior ainda o problema das pessoas é a falta do respeito pelo diferente eu li alguma vez um artigo da psicologia na faculdade que eu achei fantástico que é acho que a gente aprende com os outros então e hoje eu vou nas linguagens mais extremas pra você entender aceite seu primo do jeito que ele é ele é doentinho mas aceita ele né tolere diferenças aguente por exemplo você que nasceu na família tradicional não gay você tem que aguentar ele é daquele jeito mesmo suporte as pessoas tolere todas essas daqui são balões até uma hora que alguém fura o teu balão tu vai se estressar calma recapitula pra mim Matheus vou recapitular pra tu ficar tranquilo no mundo interno eu preciso te respeitar te amar do jeito que tu é assim como no mundo interno eu preciso me amar me respeitar e ser do jeito que eu sou vê que louco vê que louco calma 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 eu acordo todo dia de 10 horas da manhã com preguiça de viver sem querer fazer nada eu preciso acolher isso e gostar disso acolher é diferente de gostar olha a diferença dentro eu faço tudo bem que eu acordei tarde que merda é isso mesmo fora eu faço vamos mudar vamos trabalhar que uma das frases que eu mais tenho na escola é vamos trabalhar é a frase que eu mais repito vamos trabalhar vamos trabalhar porque é isso vamos trabalhar é uma atividade externa e uma pessoa que tem muita dificuldade em captar em trazer pra dentro que sente é uma pessoa que tem um desafio muito grande com a mãe na maioria das vezes nada é generalização nada é 100% isso beleza uma pessoa que tem dificuldade na mudança de atitude na mudança de ação é uma pessoa que geralmente tem desafios com o pai então a maioria das pessoas é um tubilhão de coisas dentro mas na hora de fazer fora não é outras pessoas fazem tudo fora tocam a desgraça fora mas dentro tá vivo então essa é a primeira dança que acontece o mundo interno e o mundo externo o que eu penso e o que eu faço o que eu penso e o que eu faço no meu pensamento no meu sentimento eu preciso te respeitar nas minhas ações eu discordo de você quando existe discordância com respeito existe espaço pro novo quando existe discordância sem respeito existe briga e aí quando sua opinião guarde essa frase pra você quem obriga briga quem você obriga que te escute quando o seu pai chega pra você abre e fala faça isso quem obriga briga bom Matheus mas essa é uma aula tão romântica são os primeiros passos da aula então dentro do reconhecimento pessoal que você tem que ter com você mesmo por exemplo eu tenho meu dentinho separado dá pra botar um dedinho aqui eu preciso amar isso do jeito que é acolher eu tenho um dentinho separado ok é meu dentinho fora eu mudo porque se dentro eu não conseguir acolher tudo aquilo que eu sou eu sempre vou me sentir insatisfeito com o que eu sou e se eu tô insatisfeito com o que eu sou claro que eu vou mostrar isso pras pessoas claro que eu não vou ser uma pessoa bem resolvida claro que eu vou pros meus relacionamentos cobrar amor carinho atenção é normal porque afinal de contas eu não me dou nada disso quantas vezes a gente vai shopping a gente vai fazer umas compras legais e a gente como vai fazer pra gente vai largado parece que a gente só se arruma pra ir um date um encontro com um sócio um namorado namorada um esposo uma esposa cara e cadê teus programas sozinho cadê o teu tempo contigo cadê os teus momentos de Mateus com Mateus porque momentos de Mateus com Mateus cadê meu apagador não são no celular isso não é Mateus com Mateus Mateus com Mateus não é quando ele chega cansado da faculdade e do trabalho e deita na cama e vai dormir isso não é Mateus com Mateus você também é alguém então se dê tempo de qualidade passe o tempo com você se provavelmente você não está entendendo o que eu estou dizendo porque você nem sabe o que você pensa você nem sabe o que você sente para fica no momento tem o tempo pra você se arruma vai pra um cinema sozinho e eu não vou passar vergonha deixa eu contar uma história pra vocês vou contar uma história pra vocês uma história eu tinha essa vibe de jogar videogame como eu já contei a vocês e o que que aconteceu vou repetir eu vou falar mais sobre essa questão do pai e mãe fica tranquilo aí local e aí eu eu era um meio louco porque eu sempre fui aquela pessoa de fazer programação do nada eu não sou uma pessoa de tanto planejamento isso é uma coisa que eu estou mudando agora eu vou até adaptar isso eu não era uma pessoa de tanto planejamento isso é uma coisa que eu estou adaptando agora então dava vontade de ir pro cinema eu ligava pra 20 amigos e ia 20 amigos 20 paqueras enfim e teve uma vez que eu estava marcado com a menina só pra vocês não sabem tudo e ela é louca marcado com ela fechada chegou uma hora antes eu querendo ser cavaleiro muitas aspas tá certo isso é o que eu estou dizendo muitas aspas minha cabeça da época eu querendo ser cavaleiro comprei o ingresso dela por quê por quê por quê ela me deu o bolo e aí eu estava com aquele ingresso na mão igual o Mané no shopping eu me desesperei eu peguei meu telefone eu liguei pra todos os amigos que eu tinha na lista telefônica eu levei o bolo de todo mundo todo mundo naquele momento desmarcou comigo e não queria me ver e aí eu olho pra aqueles dois ingressos e faço meu Deus eu vou perder dinheiro eu já paguei isso aqui eu não vou não eu sou uma pessoa que gosta muito comer uma pipoquinha poxa vocês viram até no meu stories ontem que me acompanha eu gosto de comer pipoca e não há pouco não só que vocês acham que eu tinha coragem de pegar uma pipoca grande pra comer sozinho no cinema todo mundo me olhando nunca nessa vida que eu tinha essa coragem calma deixa eu só abrir essa pipoca nunca nessa vida que eu tinha essa coragem então nem peguei a pipoca porque eu fiz vão ficar olhando pra mim eu olhava pros casais eu lembrava dela eu fazia poxa podia ser eu e você meu amor me ajude podia ser a gente aí e me dava uma vontade de chorar muito grande eu olhava aquilo e aquilo me deixava meio assim sabe e eu lembro de eu estar no cinema eu só escutava os estalos e eu poxa nem o filme prestava nem o filme era bom mas eu fazia caramba velho poxa e aí eu fui pro cinema nesse dia saí quase chorando juro a você eu entrei e saí pior fui uma segunda vez mesmo com o texto porque é assim que a vida faz a vida repete as situações até que a gente aprenda marquei com a menina levei um bolo dois ingressos um dos aprendizados foi para de comprar ingresso antes da hora pra outra pessoa quer ser carvalho machista compre na hora dê uma de carvalho machista na hora hoje não faço mais isso beleza e aí sobrou de novo aqueles dois ingressos eu olho e faço cacete de novo eu não aguento mais velho mas eu fiz sabe de uma coisa agora eu vou comprar uma pipoca porque eu vou comer eu vou comer triste mas eu vou comer com raiva também porque essa nojenta não veio eu pego aquela pipoca vou pra dentro do cinema eu começo a comer e me distrair aí tem uma hora que eu tô vendo o filme eu solto uma piadela uma piadinha safada e eu rio com minha própria piada nossa eu dei uma risadinha tão safada eu fiz eu estou rindo da minha própria piada que história é essa aí eu dei uma risadinha e fiz eu dei é daqui a pouco um filme engraçado eu soltei outro comentário e ri de novo eu fiz que é isso aí tu tá sozinho vão achar que tu é doido como é que como é que tu pode fazer um negócio desse todo mundo tá te olhando quando foi na terceira já peguei o refri de um litro e a pipoca mesmo com o texto do bolo quando foi na quarta eu ia por iniciativa própria porque a minha presença passou a ser uma presença gostosa e se você quer que as pessoas se apaixonem por você e eu não digo só num contexto amoroso clientes também se apaixonam pelo seu serviço pelo seu produto aquilo que você oferece seja uma pessoa apaixonante haja de forma apaixonante haja de forma elegante na forma de se portar na forma de falar e tudo isso exige reconhecimento porque provavelmente ninguém aqui é assim um ou outro deve ser nem eu sou assim então eu preciso olhar pra todo o bolo que eu sou hoje e fazer eu fico com o que é moreninho não nasci branquinho eita já nasci desfavorecido vamos lá nordestino desfavorecido poxa brasileiro meu Deus porque eu não nasci na Finlândia num lugarzinho melhor logo no Brasil que é o caldeirão da loucura do mundo tá bom mas como a gente já conversou na segunda e aí é o que tu tem tu rejeita tu aceita ou tu só fica com o que é como um presente da vida ah mas eu não tenho genética boa Matheus tá bom vamos conversar então minha família todinha tem diabetes minha tia teve um câncer de estômago porque ela cagava pela boca toda minha família é obesa quer falar de genética quer falar de condição social também ah mas a tua família é rica uma parte quer falar de que ou tu tem outra escolha tu fica com o que é como as coisas são e tu passa a reconhecer isso do jeito que elas são a condição que tu tem a forma como tu age a forma como o relacionamento com a tua mãe a forma como o relacionamento com teu pai com os teus amigos você não deve mudar não existe mudança existe alteração de perspectiva naturalmente quando eu altero a perspectiva a mudança acontece toda vontade de mudar torna você ansioso repete comigo toda vontade de mudar me torna ansioso Oxi, mas agora deu eu venho pra semana das tuas independências e tu fala que não é pra mudar aham exato porque dentro não dá pra mudar fora eu mudo as atitudes os comportamentos as formas de me portar os hábitos a alimentação todos como comportamentos externos então se eu quero me reconhecer eu me exponho porque quem se reconhece dentro do quarto não se reconhece a gente vive numa coisa chamada sociedade e dentro da psicologia a gente tem um conceito lindo que é chamado individuação o que é que é a individuação? individuação é quando a partir das interações sociais hoje eu tô bem técnico hoje é dia de quarto dia técnica mas já já vai melhorar a partir das interações sociais eu vou me moldando então preciso de você pra ser mais eu vê que doido sem você eu não sou eu então agradeça as pessoas que estão à sua volta porque elas que fazem que você seja você ah, calma eita, o negócio é forte gostei disso aí que tu falasse então me recapitula só pra eu entender por isso você precisa se reconhecer dentro não vai mudar nunca o que vai mudar são perspectivas mudou a perspectiva mudou a ação quando você tem conhecimento você toma diferentes atitudes um exemplo disso o que é que tá mudando dentro? nada mas fora uma nova ação é tomada quando uma nova ação é tomada automaticamente existe uma mudança fisiológica se existe uma mudança fisiológica eu mudei o meu estado caramba caramba, Matheus tá difícil entender calma segura então toda vez que você for se xingar falar mal de você use o passado eu era uma pessoa muito desorganizada mas Matheus eu sou uma pessoa desorganizada mas se já passou como é que tu é? se tu tá sempre mudando como é que tu vai se definir na caixa agora? eita então calma e funções mas eu não vou deixar de ser psicólogo médico engenheiro economista você está porque uma pessoa que é a profissão ela vai pra casa sendo advogado ela acorda sendo advogado e ela quer fazer tudo argumentando é um saco você quando é uma coisa só você é monótono você é chato mas você pode ser muito mais coisas repete comigo quando você não quando uma pessoa é monótona ela é uma pessoa chata então seja diferente tome diferentes atitudes diferentes comportamentos diferentes ações na vida arrisque e antes de pedir a validação do outro peça a sua validação antes de querer que fulano se quer aplauda faça o primeiro aplauso porque é muito bom a gente mostrar as coisas pros amiguinhos da gente que eles estão sempre aqui mas muitas vezes é feio é mal feito mas por eles serem teus amigos eles não querem te machucar mas se antes de ir pro filtro das pessoas tu já se validou tu já fez a tua parte tá ótimo então só o fato de você ter colocado essa melhor roupa de você ter se preparado tá ótimo mas eu ainda assim me sinto feia rapaz não tem procedimento estético que te resolva não não tem não tu pode botar 3 litros de peito 4 litros de bunda fazer 27 nariz diferente mas não vai mudar porque não é um problema fora é um problema dentro você não se aceita dentro você não se reconhece dentro caramba Mateus falasse agora falei e por que hoje eu não tô agressivo eu tô leve hoje porque a gente não pode imagina todo dia eu chego aqui vocês têm que ser não leveza eu não sou uma pessoa monótona o que é que é monotono uma pessoa de só uma cor só visto preto só escuto um tipo de música você é chato como é que você quer se apaixonar por você se você nem se aguenta se você não faz coisa diferente se a sua vida é estudar é mas eu sou vestibulando Mateus eu tenho que estudar e é meu lindo eu tenho uma empresa quer que eu vamos comparar vamos comparar uma empresa lidar com cliente quer que eu te dê cliente pra tu lidar eu vou te mandar uma ligação quando tu tá dormindo vai ser uma ligação bem legal quando a gente se explica a gente se complica então eu preciso dar alguns passos atrás pra que eu possa começar a me reconhecer pra que eu possa começar a me admirar do jeito que eu sou e quando alguém que me admira vier bum explode e não acende a luz você não é a bosta da metade de uma laranja quem disse isso é a pessoa mais carente que mais precisa de independência emocional do mundo ah mas o meu marido Mateus me completa em que mundo em que mundo alguém te completa sabe quem é que te completa de verdade se a gente for falar é pai e mãe quando estão dentro de você não é fora vou falar sobre isso porque eu não gosto de entrar em constelação familiar porque existe muita explicação eu gosto sempre de ficar no raso falar de constelação familiar inclusive tem até um exercício aqui pra fazer de constelação familiar mas eu acho que eu vou chegar ali pra sexta porque é forte esse exercício forte forte mesmo hoje só vou ficar no eu na gente mesmo então deixa eu olhar pro roteiro e aí qual que é o problema da vida quando eu não tenho todo esse sistema de reconhecimento e veja reconhecimento apreciação é um músculo assim como falar em público é um músculo assim como tocar um instrumento é um músculo assim como as meninas que gostam de se maquiar isso é um músculo seja ele motor seja ele emocional então tem que treinar isso vai ter um dia que teu trabalho vai tá ruim mas se reconhece agora eu não digo se reconhecer quando tá feio você faz mal feio tá lindo tá maravilhoso você sabe que não tá mas será possível que todas as coisas que tu faz são ruins todas as coisas que tu faz são ruins não não é possível não é possível todas as vezes que tu se arruma tu se sente feio minha nossa senhora sabe qual o problema sabe porque tu se sente feio sente burro sente incapaz porque tu olha pro lado porque tem uma amiga mais bonita tem uma amiga mais inteligente toda comparação exige e traz pra gente o esquecimento do nosso próprio potencial porque quando eu olho pra alguém eu consigo ver uma capa é apenas a capa de um livro que eu vejo na livraria então repete comigo a capa do livro não é o conteúdo do livro uma vez minha mãe pediu uma câmera na Submarino que é uma loja online tipo americanas tipo mercado livre tipo essas lojas online quando a não chegou a câmera quando ela abriu aquelas coisas tudinho sabe o que é que tinha no lugar da câmera uma pedra uma pedra tinha no lugar da câmera porque a embalagem engana quem olha pra embalagem não olha pra história da embalagem quem olha pra capa do livro não olha pro conteúdo do livro então pare de olhar somente para a sua capa isso é uma capa mas tu é um livro olha quantas histórias tu já viveu quantos momentos tu já passou quantos percassos a gente até que já teve risco de morte quantas vezes tu já voltou quando tu achou que não ia voltar quantos vacilos de amigo tu já teve que tu achou que nunca mais ia dar amizade certo quantas vezes tu foi aplaudido quantas vezes tu foi rejeitado vaiado quantas vezes tu foi abraçado por um amigo por um familiar quantas vezes tu dormiu achando que tu não ia acordar e tu acordou parabéns você é um livro abra a merda do livro não se contente com a capa repita comigo a partir de hoje eu prometo não me comprometer somente com a capa do livro porque se você for na livraria você vai achar capas lindas mas as vezes as capas mais lindas cara essa foto não vou dizer as capas mais lindas não são os livros mais gostosos de serem lindas e vê que doido as vezes as capas mais simples são as que tem os melhores conteúdos ou melhor as capas mais simples são as que mais vendem vê que louco qual o livro mais vendido da história sem entrar em viés religioso nenhum a bíblia o que que tem lá tem bíblia sagrada modelo do céu acabou tô não chegava vou dar três dias né irmão pra ela prender poxa tava num flow tão bonito aqui e aí zumba é Cíntia o negócio tava forte calma aí vai dar tudo certo tô 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 aqui de novo traz uma água a produção eu me divirto demais com vocês meu caramba né não tá aguentando não não tá aguentando não é pressão demais então não se contente com o livro leia o seu livro porque a gente quer ler a biografia de todo mundo mas a gente não quer nem saber da nossa própria biografia faça um exercício de auto reconhecimento pare sente e faz poxa hoje eu tenho 13 anos Matheus eu só tenho 13 anos tá bom tu viveu 13 anos se um ano um ano 2020 aconteceu a loucura que aconteceu imagina 13 tem história pra dar e vender aí você fala assim ah Matheus mas tu tá dizendo isso porque tu é jovem aí sempre vem sempre vem alguém mais velho e fala assim tu tem a mente fresca Matheus por isso que tu tá dizendo isso tu não consegue lembrar eu não consigo nem lembrar da minha história é sério claro que você lembra quem se machuca nunca esquece de onde foi a cicatriz e a gente tem várias cicatrizes na nossa história não necessariamente são cicatrizes ruins mas cicatrizes boas também isso é uma arte se reconhecer eu vejo gente assim que tudo pra ela é ruim tudo pra pessoa é negativo ela não vive nada que preste e se a vida é um garçom nada que preste viverá mais ainda ah esse papo aí de coach quântico a vida é um garçom eu não acredito nisso Matheus eu acho que a vida mesmo é uma luta eu faço assim por isso que você não acredita porque você vive brigando e tá ocupado brigando então o que eu sugiro hoje por isso que eu pedi essa belíssima roupa que vocês colocaram tão arrumados é às vezes é importante a gente fazer uma capa bonita do livro mas quantas pessoas que a gente já conheceu na vida que tem belas capas mas que nem tem conteúdo e tu que é uma pessoa cheia de conteúdo porque se tu tá aqui tu quer conteúdo tu tem conteúdo tu não vê o teu conteúdo e se nem tu quer abrir o teu livro pra ler quem é que vai comprar esse livro eu vendo o livro chamado Matheus Ucho eu honro a minha história tudo que eu passei não quer dizer que eu passei pelas coisas mais lindas não quer dizer que eu faço as coisas mais certas do mundo mas eu nem sou o que eu faço nem sou o que eu sou eu só apenas estou e todo segundo é uma página em branco pra reescrever nossa história você pode reescrever agora tá ruim tá bom mas a página passou se continua ruim a atitude é tua enquanto se eu chegar e dar uma tapa tá doendo mas depois passa a dor mas vai ficar doendo muito aí já virou sofrimento na nossa mente louca que a gente já viu ontem ela mas eu não me sinto capaz Matheus tá bom tu não quer comprar teu livro quem é que vai comprar eu não vou comprar teu livro tu não quer nem me vender esse livro por isso que tudo é vendas na vida da gente não é que eu tenha a melhor história mais bonita mais trágica mais comédia mas é a minha história e dela ninguém mexe dela ninguém pode falar se tu pudesse mudar se tu pudesse mudar alguma coisa tu mudaria o que o que que eu vou mudar se eu um detalhe eu não sou mais eu se uma escolha que eu tivesse tomado diferente eu não estaria aqui pra que eu vou querer mudar então você tá recebendo esse presente da vida esse conhecimento tão fantástico hoje você tinha que estar aqui porque eu tinha que estar aqui hoje Matheus caramba esse conhecimento que tá falando é forte mesmo é forte mas cada escolha que a gente toma coopera pra ser ainda mais a gente eu já fiz faculdade de administração já tô agora na faculdade de psicologia saída de administração mas imagina eu queria sair da psicologia também agora no começo do período eu fiz eu vou sair dessa merda não aguento mais não dá pra mim isso aqui isso aqui não vai dar futuro não eu vou na mentoria eu vou fazendo isso eu vou viajar o mundo só que eu decidi não sair porque eu fiz assim isso deve ser um padrão eu gosto de psicologia eu estudo psicologia minha vida praticamente é olhar pra psicologia é é apreciar a subjetividade a arte quer ser você a arte quer ser eu e eu vou correr disso pra quê eu vou pra onde aí eu olho e faço foi muito importante eu ter saído naquela época porque sair naquela época me fez ficar hoje se eu não tivesse sair naquela época eu sairia hoje então imagina se eu decido ficar na administração nada disso existiria eu já tive depressão na minha vida eu sempre contei uma história bonita na minha vida pra explicar o que é que era essa benícia dessa depressão ah é porque eu não conseguia ajudar meus amigos ah é porque meus amigos tiravam nota baixa e eu não conseguia ser um bom professor balela muito da minha depressão foi não ser aceito pelas meninas que eu era apaixonado uma em específico não sei do que eu tô falando não é alguém raso falando o que aprendeu no livro é alguém que já se odiou já atentou inclusive contra a própria vida mas que como é que eu posso atentar com uma coisa que nem é minha que eu só preciso cuidar que conversa doida não vai entender hoje isso isso é mais pra frente isso é como uma sementinha na sua cabeça que vai ser uma sementinha que ela vai florescer então imagina se naquela época eu forço a barra forço a barra forço a barra forço a barra e aquela menina diz sim eu não estaria aqui hoje se eu forço a barra eu forço a barra eu forço a barra pra mudar minha mãe quando eu era menor minha mãe passa a me cobrar mais nos estudos não me deixa tomar as decisões que eu tomei quebrar a cara fali empresa eu não estaria onde eu to hoje mas Mateus eu nunca tive empresa para de se comparar honra o que é teu fica com o que é teu nem tudo repita comigo nem tudo que reluz é ouro nem tudo que brilha é ouro se a gente soubesse o que cada um passa pra ser alguma coisa a gente não ia falar tanta besteira sobre querer ser igual àquela pessoa Mateus eu quero ser igual a tu então poxa tu fala muito bonito Mateus tu dá essas palestras qual é a tua idade Mateus eu tenho 21 anos pô Mateus com uma idade dessa eu quero ser igual a tu tá bom vamos lá fazer um curso pra ser igual a mim beleza amanhã três horas da manhã acordado vamos começar ou três horas mas eu vou dormir tarde tá bom eu vou dormir de meia noite e meia qual a reclamação não mas aí pronto então já não quer ser eu tá bom tu quer ser eu vamos pra Amazônia junto bora não mas eu não sou dessa vibe então tu não quer ser eu quer ser o outro pague o preço do outro mas você não aguenta porque o do outro você paga no débito porque não é seu você vai tirar energia sua pra fazer algo que não é seu enquanto o seu você paga no crédito porque volta depois é um orçamento que você planta então resolva a sua vida cuide da sua vida pare de se preocupar com a vida dos outros eu fico pistola quer me deixar pistola é quando alguém vem com eu quero mudar as pessoas mude a si mesmo mude a você isso é mudar as pessoas mudar a si mesmo bom Mateus mas tu tá dizendo isso tem gente aqui que é muito mais nova e essa pessoa tá preparada pra escutar isso eu escutei isso quando era mais novo tá se comparando Mateus não eu sei que cada um vai ter um entendimento disso e é por isso que eu falo porque isso é uma jornada de reconhecimento de olhar pra dentro olhar pra dentro não é fashion não é pop é feio mas é lindo também só que eu só consigo romper esse véu que me impede de ver a beleza quando eu tô disposto a ver esse véu ou a rompê-lo porque a sua mente ela vai te enganar vai te comparar imagina se Indiana Jones o cara lá que foi pegar o tesouro ou qualquer buscador desse aventureiro vai buscar um tesouro assim que ele desce do avião tá o tesouro que incrível ia ser essa história o tesouro não está escondido e não é à toa repete comigo o tesouro é o tesouro porque ele é difícil de achar se não não é tesouro e como é que tu quer achar o teu tesouro se tu não quer nem procurar bom Mateus me pegasse com essa daí me deixasse enquadrado agora eu sei que eu te deixei enquadrado com essa daí porque quando eu tô ocupado em achar meu tesouro eu não fico ocupado em ser um ninguém em se meter na vida de ser um ninguém e aí vem um grande problema mas Mateus eu amo muito meu pai ou muito minha mãe minha namorada tá bom lembrarei disso sabe quando no dia que vocês brigarem no dia que você quiser acabar com ela com ele eu lembrarei disso mas tu não ama muito ele porque não deu certo mas o amor não suporta tudo não mas às vezes acho que era só paixão eu gosto eu amo eu amo esse exemplo esse exemplo é fantástico porque as pessoas vão pisar na bola com você eu vou pisar na bola com você pô Mateus o cara vem aqui pra um negócio desse e tá dizendo que tu vai pisar na bola comigo porque a gente tende a guardar uma imagem bonita das pessoas não estou dizendo para não ter mas estou dizendo para aceitar para reconhecer usar essa palavra aceitar porque a gente já significou isso mas para reconhecer que todos temos uma infinita natureza a gente pode ser tudo porque senão uma pessoa vê o exemplo que eu vou usar uma pessoa que é bonzinha demais na vida tudo é respeitoso na hora de falar de sexualidade é uma pessoa destruída em sua sexualidade uma mulher que quer ser muito certinha não tem aquela força feminina para mostrar eu estou aqui um homem que não está bem com sua sexualidade não mostra isso para as pessoas mas calma deixa eu entender porque ele está falando se a gente tem apegado as pessoas porque a gente tem imagem bonita mas se eu reconhecer que tu também é feio tu não é só essa coisinha linda que tu mostra essa roupinha bonita que eu conheci tu é muito feio também mas eu também sou muito feio mas eu sou lindo mas tu também é lindo somos tudo e também nada porque sempre mudamos todas as horas então o que eu preciso fazer para não me apegar tanto às pessoas simples imagina a gente tem aqui 58 pessoas nessa mentoria botem aí no chat vou fazer um pedido de um delivery para todo mundo aqui para mandar para casa todo mundo o que eu peço peço pizza peço sushi peço o que uma Heineken uma Heineken um whisky o que você quer que eu peça para vocês isso na retórica você escreveu mesmo uma pizza um sushi o que você quer que eu mando para você sushi brownie brownie quero bolo açaí hambúrguer comida vegana hambúrguer caramba ele é que soba pagando eu estou aceitando isso aí eu vou pagar vai vou pagar sorvete muito bom oxe é folgado meu boneco do Tanji não quer comer ele parmegiana uma parme boa rabibes pode pedir qualquer coisa você vai pedir um rabinho checar dá para o seu gosto hambúrguer esqueça minha cachaça não para você pagar eu pagar é rapaz Lucas tem vergonha de nada agora beleza imagina que tocou a campainha aí da tua casa e chegou esse lanche que tu pediu achei que ia dar água na boca né chegou esse lanche a cachacinha aí de JV que ele pediu chegou aquela pizza que você acha aquela pizza que chega e brilha assim você abre a caixa chega lá brilha para você o queijo chega é dourado aquele sushi que chega ali vem com um pingo d'água em cima de tão delicado que ele foi feito aquela peça aquele temaki que você não sabe se é um cone do detrão ou temaki grande e belo que o temaki é feito um hambúrguer aquele que você faz eu não acreditei nunca que o hambúrguer da foto fosse um hambúrguer real ele veio para você o hambúrguer da foto aquele hambúrguer lindo saboroso não eu ia falar três carnes mas é o que eu gosto aquela carne delicada aquele molho especial aquela batata frita é para vir mesmo Amália nem jantei ainda eu estou de jejum já janta essa janta só depois da aula para roubar a Maluza agora você pediu vamos supor minha amiga Milena pediu aquela pizza deixa essa pizza aí do lado não come a pizza agora correu Milena aí psicóloga corrida teve que fazer atendimento logo que saiu daqui saiu uma correria danada e amanhã de manhã tem que fazer atendimento e a pizza vai ficando ali e de repente ela teve que buscar um negócio do shopping esqueceu a pizza ali aquela correria a mãe dela chama só vem lembrar da pizza dois dias depois essa pizza vai estar gostosa ela vai comer a pizza é piche vai comer o salmão parece concreto o hambúrguer o da McDonald's não porque o da McDonald's ele é um hambúrguer meio budista ele é a vida toda ele fica a mesma coisa ele é eterno esse hambúrguer mas aquela batata da McDonald's que você faz poxa só tem ar aqui não tem nada dentro da batata e vai passando o tempo o que é que tem a minha escola Deus mas tu só falou isso pra dar fome a gente não foi nojento não é isso que a gente faz nas nossas relações a gente só tem imagem da pizza chegando não da pizza que fica ruim que a gente tem que botar e reesquentar ela no forno pra talvez ficar gostosa a pizza só tá boa porque você acabou de receber ela mas essa pizza também é uma pizza péssima se você deixar passar o tempo esse hambúrguer é um hambúrguer que fica sem gosto se deixar passar o tempo o alface estraga sua comida vegetariana vegana nem se fala estraga a racuna então tudo passa e essa comida aqui é tão gostosa deixa ela passar um tempo ai pô tu me traumatizou agora vou ficar com isso na cabeça a imagem da pizza fria a minha pizza favorita fria aham pra que você entenda que essa pizza também é horrível quando deixa passar um tempo açaí é uma delícia quando ele chega direitinho agora deixa o açaí virar água você fica com a raiva eu também fico e isso é igual as pessoas elas não são só boas meu Deus que visão negativa mas não é a visão real das coisas em que eu me sinto livre pra sentir porque vão ter dias que eu não vou gostar de você e vai ter dias que eu vou gostar de você e tá tudo bem e não se reprimir e não rejeitar a você em relação a isso faz parte de você tem dia que olha pra mim na hora eu faço meu Deus o que eu tô fazendo com essa menina mas tem dia que eu tô apaixonado é a natureza da vida tem dia que olha pra mim eu faço minha nossa senhora é uma bola essa barba aí tá largada pra vida faz parte de mim só que existe um porém pessoas vão e quem não vai? você muda de escola com essa música mudei de cidade de como é que é a música? de apartamento enfim mudei de cidade mudei de apartamento mudei de esposa mudei de marido viajei o mundo mas que curioso onde tu foi procurar alguma coisa lá tu estava lá mas tu tá com a raiva de tu a tua vontade é dar uma carreira e sair correndo pra nunca mais tu se ver quando toca do parar tu já tá lá de novo mas Matheus eu vou dormir hoje e amanhã tu acordou e tá de novo contigo puxa Matheus não tem como fugir de mim não tem não então eu te pergunto vai ficar contigo ou não vai ficar contigo porque estar rodeado das pessoas não quer dizer se sentir completo digo isso pois eu fui orador da minha turma e sempre fui uma pessoa muito sociável e simpática mas quanto mais amigos eu tinha mais eu me sentia sozinho porque não é ninguém que te preenche se o teu copo não tá cheio não tem cocheira de fora que encha é a cocheira de dentro que tem que encher não queira pessoas na sua vida pra te completar queira pessoas na sua vida pra te transbordar que saia água inunde a sua vida isso é abundância isso é prosperidade não pessoas pra te sugar porque é tipo assim ah mas é muito fácil falar isso sou seio de gente tóxica tá bom e tu tá com ela porque ainda em que ponto tu gosta disso se alguém tá me sugando e eu não gosto disso eu corro e aí solta agora vê que louco né Matheus é isso Lucas a vontade da nossa sombra a questão da nossa sombra tipo você vai brigar com sua sombra sai daqui mas ela vai continuar ali isso num nível psicológico isso num nível físico vai dar uma caminhada pra cor da sua sombra quando você parar ou quando você ela tá ali correndo junto com você é uma perseguição muito grande é uma loucura que é então só olha o roteiro e por isso que é importante conhecimento dá pra descobrir tudo isso que eu tô falando sozinho claro que dá mas é aquela coisa quando tu vai pros Estados Unidos e já sabe um pouco de inglês não ajuda do que tu aprender na tora lá então as situações na vida da gente são como o inglês que a gente não sabe se a gente souber um pouquinho dá pra desenrolar então vamos agora passar pra nossa dinâmica final e eu peço só mais um pouco de tempo a vocês porque agora tá chegando a parte legal da coisa então vamos fazer então hoje eu dei o conhecimento a vocês mas o conhecimento não é nada o que conta realmente é a capacidade prática que você tem o quanto você coloca na vida o que você quer fazer e aí eu peço pra vocês se você não tiver um papel perto pegue um papel agora pega esse papel pega essa caneta aí arrocha aí deixa eu logo começar a preparação aqui né quando todo mundo pegar pode mandar aí no chat tá aqui tá aqui e a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte não é o que você pensar o que você sentir você vai fechar o seu olho e você vai pensar em cinco pessoas que você ama e se você puder colocar no chat assim que você acabar quem foram essas pessoas que você diz aí quem foram essas pessoas não filho não eles tem nome Maju Painho Vitor vocês não me amam poxa me esforço tanto com vocês pra trazer um conteúdo tão legal tá até um incenso agora a pergunta é se você fosse dizer pra cinco pessoas que você ama essas pessoas quem seriam essas cinco pessoas eu amo meus cachorros rapaz eu acho que uma lista assim muito grande eu amo muito mais meus cachorros do que muita gente eu amo esses dois vistos de um jeito aí que Thiago gente só gente boa aí aparecendo Thiago Thiago apareceu Gabriel eu meu marido meu pai minha mãe uau como ela é possessiva tudo é dela ah ainda botou meu irmão chega só bem achei que era eu e vê que louco né a gente não consegue nem dizer que ama a pessoa a gente tem que colocar uma identidade pra ela e o pior é quando a gente bota uma posse pra ela meu pai oxi pode amar não dentro do seu coração pode amar meu pai minha mãe minha avó meu cachorro porque a gente sempre precisa tomar posse das coisas esse é o problema do apego faz isso aqui porque o negócio vai pegar agora esse é o problema do apego porque poucas pessoas que estão aqui calma que eu vou botar fogo na minha casa não fica tranquilo poucas pessoas que digitaram o chat colocaram si mesmo eu e se tu é a pessoa que tu mais convive todo o tempo como é que não tem eu aí como é que no meu caso não tem Mateus e como é que ele não é o primeiro lugar porque afinal de contas vê que louco pra eu amar essas pessoas eu preciso ser eu porque do mesmo jeito que tem pessoas que amam essas tem pessoas que não suportam então eu preciso de mim pra eu amar essas pessoas e aí o que é que a gente vai fazer essa frase é boa repete aí ninguém é amado por si só todo mundo precisa de alguém pra ser amado nem que esse alguém seja eu mesmo pronto quinte preparado e agora nesse papel você vai ter dez minutos pra se apreciar porque como é que você diz que ama as pessoas e não coloca nem a você aí mesmo pra dizer que se ama porque é bom ser você o que é que você já passou abre o livro da tua vida descreve esse livro qual foram as coisas que tu fez que tu merece reconhecimento por isso a quantidade de coisas que tu fez e que ninguém te elogiou que ninguém disse nada mas que tu queria ser amado então se ame dê pra você esse amor então nesse momento chegou a hora eu vou botar uma música muito especial porque na verdade a gente só escuta a música de amor quando é com o outro vou botar uma música bem legal e agora vamos passar dez minutos reconhecendo a nossa história porque eu me amo esse é o título da sua redação aí do Enem porque eu me amo e porque eu amo ser eu que comece a brincadeira não nem chegou a parte forte ainda nem chegou a parte forte chegou a parte forte já tá vendo chegou nada ainda tá na parte tranquila deixa eu botar aqui um negócio eu vou botar até uma música romântica pra vocês se sentirem nada de pensar aqui ó na munheca escreva bota essa mão pra chorar isso é eu chorar Matheus todo mundo tá vendo você tá chorando por tu quem mais precisa ver tu chora por tanta gente por tanta coisa e por não porque não chorar pela maravilha que é existir isso é um presente da vida então vai arrocha aí só vou amanhã o segundo o segundo o segundo o segundo o segundo o segundo Amém. 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 Só de uma coisa, volta aqui, todo mundo. Volta aqui, que vai dar melhor. Você vai fazer isso, mas primeiro vai fazer outra coisa. Respira. Eita, quando eu meto esse sorriso. É o famoso sorriso maroto, o nome desse sorriso. Se prepara. Fazer. Aí vocês vão ver como escrever a carta vai ficar fácil agora, viu? Seguinte. Você vai fechar seus olhos e você vai seguir minha voz. Tudo que eu fizer e disser pra você fazer, você vai junto. Você embarca nessa comigo. Confia em mim, não vou fazer nada louco não. Vai lá. Fecha os olhos. Ninguém tá ali olhando. Ninguém tá ali observando. Só tem você. Só tem você. Você vai pegar a sua mão e você vai começar a passar pelo seu rosto. Como se estivesse reconhecendo. Alguém totalmente novo. Suas orelhas. Seu nariz. Seu nariz. Seus olhos. Passe as mãos com delicadeza. Seu nariz. Passe as mãos com delicadeza. Passe as mãos com delicadeza. Seu nariz. Seu nariz. Passe esse pincel pela sua cabeça Vai descendo essas mãos pelo peixe Vai passando essas mãos pelo seu corpo, pelos seus braços Enquanto você vai fazendo isso, você faz algo que você nunca fez Vai repetindo como é bom ser eu Como é bom estar aqui Como é bom viver Quanto amor distribuo pelo mundo A minha felicidade não está nas mãos de ninguém A minha felicidade está nas mãos que estão passando agora por mim Vai repetindo essas frases A pessoa mais importante da minha vida, eu estou tocando ela agora Passa pelo seu tronco Como um pincel com delicadeza Passa pelas suas pernas Pelas suas coxas, pelo seu quadril Pelos seus pés E aproveita esse momento Deixe as suas mãos livres Não pense sobre o próximo movimento Só deixe elas irem acompanhando Coloca a mão também nos seus lábios Sente como seus lábios são cardudos Passa as suas mãos Passa as mãos pelo seu corpo Se sentir vontade De se abraçar, se abrace Diga assim pra você Esse é o meu voto de amor a mim mesmo Eu só estou passando a mão pela capa Eu sou muito mais que a capa Eu sou o conteúdo dessa capa Quantas histórias eu já vivi Quantas frustrações eu já vivi Quantas riquezas Quantas riquezas Quantos sucessos eu já vivi Obrigado olhos Por experienciar a vida que eu tenho Obrigado corpo Por sentir as sensações que sim Obrigado ouvidos Por me permitirem escutar a música da vida Obrigado ouvidos Obrigado ouvidos Pela oportunidade de viver Enquanto isso vai passando a mão pelo seu corpo Segura Continua passando as mãos pelo seu corpo Aproveita esse momento com você Não tente entender como cantar Só se sente O que é que você tem Amém. 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 Respira. Amém. 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 Leva as mãos ao lápis. Procure o lápis. Respira. Abre os olhos. E comece a escrever. Todo esse amor que você acabou de transbordar com você. Coloque no papel que você acabou de sentir. Coloque nesse papel em dez minutos da sua história. Talvez não dê para colocar. Para você ver a quantidade de coisa que você já viveu. Tchau. 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 Amém. 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 Eu quero três pessoas para ler. Mateus, eu vou ler isso Mas tu declara na frente de tanta gente Pra uma pessoa, tu não pode se declarar na frente de tanta gente Pra tu E aí, quem vai? Quem é o primeiro? Não, quem é da escola, não nem invente Só se eu estiver pensando Vai, Rafa Se desmuta aí Eu sou imagem e semelhança do Senhor Tá baixinho, tá baixinho Melhorou? Melhorou Eu sou imagem e semelhança do Senhor Eu me amo como sou E não preciso aceitar nada Eu tenho que ficar com o que é Desde pequena fui muito julgada e chacoteada Mas hoje não aceito mais isso Sou uma nova mulher Tenho uma família linda Que me ama E que eu os amo Meus filhos e meu esposo São tudo o que eu pedi a Deus Eu estou formada em aplicações E atualmente Graduando em arquitetura e urbanismo E logo, logo Estarei formada na profissão Que tanto almejei Sou grata a Deus Por tudo o que Ele fez E faz por mim Próximo Ele nem sabe o que vem por aí Mateus Eu não consegui fazer exatamente o que tu propôs Porque eu estou me sentindo meio sensível assim esses dias Mas... É bom assim, Clarinha É bom assim Tá zero bala Eu escrevi bem pouquinho assim Mas vieram muitas coisas na minha cabeça depois Aí se der eu gostaria de falar rapidamente Puxa, quem fala é você mesmo É... Eu escrevi Não me amo sempre E nem sempre me respeito Mas a primeira coisa que me veio à cabeça Foi como eu amo as pessoas E... Pera É porque eu estou tudo trancha É... Quero me respeitar Me cuidar E me amar Assim como eu quero aos outros Assim como eu amo aos outros Nasci em uma família que me esperava muito E com muito amor Cada um do seu jeitinho E aí Isso... Isso... Depois daí eu travei Porque... Sei lá Depois do meu nascimento É... Aconteceram as coisas da vida, né? Coisas boas Coisas ruins E eu só consigo pensar que Eles fizeram o melhor deles, sabe? E que De acordo com a história de vida deles Eles fizeram o melhor deles E acabei sendo quem eu sou Mas... Na verdade Nesse processo Eu percebi Como eu preciso olhar pra mim De uma forma diferente Isso Como eu achei que eu estava dando conta De algumas coisas Como eu achei que eu já Me amava o suficiente Até porque eu vejo muito Essas coisas sobre isso Mas como eu não estou preparada Pra isso ainda, sabe? Pra me encarar como eu sou E eu quero me abraçar Mas ainda não consigo comportamento Então... Processo é longo, né? Mas... Ah, não... Ela... Eu tenho que ficar caminhada já Ela acha que não vai ter uma surpresa já Segura a surpresa Só mais um Pra gente Pra nossa surpresa Quem escreveu aí Eu vi o pessoal falando Que escreveu uma linda carta Deixa eu ver a linda carta Quem escreveu uma linda carta Conte pra mim a sua linda carta Gratidão, Clara Gratidão, Rafa Vocês nem sabem o que vem por aí Eu não vou ler Porque eu tenho muita vergonha De... Assim, de ler Enfim Mas... Basicamente eu me agradeci É... Me agradeci pelos momentos Porque, assim Eu acho que Ao longo da nossa vida Apesar de Qualquer ajuda De qualquer coisa Que a gente receba No final é só a gente É só a gente Que passa Pelas coisas que a gente passou É só a gente Que sentiu O que a gente sentiu E aí Se reconhecer E agradecer Por continuar Por persistir E é isso Eu acho que Minha mensagem Foi uma mensagem De gratidão mesmo De se entender E eu acho que Quando a gente se agradece A gente vai começando A se amar mais Se gostar E foi Foi bem por isso Mas tu escreveu O que tu falou agora? Escrevi Escrevi um pouco mais Que isso Rapaz Vocês Vocês querem Que eu pare por aí Ou vocês querem Para o nível 2 Agora? Nível 2 Rapaz Clara do céu Tu quer ir para o nível 2 Clara já tem mais lágrimas Já então Vamos para o nível 2 Vamos trabalhar Você vai agora Fazer uma coisa Muito especial Com essa carta Arranca ela Do papel Se ela tiver No papel separado Arranca ela Do seu caderno Quem não falou Nada Melhor ainda Relaxa aí Lara Tamo junto E aí Vocês são isso Que vocês escreveram? Vocês são isso aí mesmo Que vocês escreveram? Na verdade Gente A gente é Muito mais que isso Vocês se contentam Com meras palavras Que as pessoas Redizem a vocês E que vocês Dizem a vocês mesmo E para que você Não se define Em palavras Para que você Não se defina Em coisas Lindas e bonitas Que você escreveu Sob o som De um violão Você vai queimar Agora essa carta Mateus Eu vou queimar Essa carta Sim Você vai queimar Essa carta Porque você Não é só isso Não se prenda No tempo Isso passa E eu vou dizer O que você vai fazer Depois disso aqui Mas veja Que do mesmo jeito Que o fogo Queima o que é bom O fogo Queima o que é ruim Então se a sua carta Foi a mais linda O fogo Queima a sua carta Se a sua carta Foi a mais Triste O fogo Queima a sua carta Para que haja Espaço para o novo E agora Partindo para a última Etapa Da nossa aula E por isso Que eu pedi Para vocês Se arrumarem Tanto Calma Deixa eu botar fogo Nesse negócio aqui Direito Segundo Aí que eu tenho Esse negócio aqui Esse esquerdo Tá meio safado E depois Eu vou ter que limpar Entendeu o fogo Aí eu tô meio Assim Queima essa carta Vai na cozinha Se tiver um esqueiro Pegue um esqueiro Queima essa carta E nunca Se contentem Com a palavra De seu ninguém E assim como Clara Para onde Volta Depois que queima a carta Eu vou dizer O que é que você Não fazia agora Vocês agora Vão seguir Vocês vão Primeiro de tudo Vocês vão aqui Vocês vão olhar Para essa carta Enquanto Enquanto ela Quer me dizer Eu não sou Só isso Isso vai ser Um símbolo De algo novo Na vida de vocês E aí Eu vou pedir Três missões A vocês Eu vou falar Mais importante Por último Missão um Você vai Se juntar Uma dupla Vai se juntar Com outra dupla Agora vocês são quatro Vou fazer um grupo Por causa de amanhã Eu vou explicar amanhã Vocês precisam Já ter quatro pessoas Comentá-la na publicação Como vocês já sabem E aquela foto Que vocês tiraram No começo Vocês vão postar Essa foto agora Agora Matheus Por isso que eu pedi Para vocês tirarem antes Entende? E nessa foto Você vai fazer Um pedido de casamento Uma declaração De amor Para você Como se fosse um voto Não do que era Mas do que vai ser Eu prometo Me amar na saúde E na doença Eu prometo Me amar nas dificuldades Ou se for difícil Arranja outro sócio Ana Luísa Se for difícil Faz como se fosse Com outra pessoa E no final Você bota Você aceita Arroba Eu Esse é o seu compromisso Com você hoje Pode ser assim Vocês dão conta Desse tranco Três missões Vocês vão na cozinha Ou se tiver esquerdo Vão queimar a carta Mentalizando Eu não sou só isso Eu não sou só palavras Eu sou muito mais Eu sou tudo E também sou nada Você vai no Instagram Você vai postar a foto Que você tirou Vai fazer uma declaração Pra você Como se fosse Um pedido de casamento Não falando do passado Mas falando No feed Amália No feed É pressão Porque a gente Posta foto Lindas e lindas E textos maravilhosos Pra namorado Não pode postar um Pra gente Pra crush Não pode postar um Pra gente Então faz um Voto Pra você Se você Tá com medo Do feed Infelizmente Sinto que dizer Tu não se valoriza A ponto de colocar Uma foto tua Se declarando Tu faz isso Pra tua mãe Pro teu pai Pro teu irmão Pra unsar ninguém Que tu conhecer Um dia desse Se tu não faz isso Pra tu Realmente Não tem Pra onde correr não Não tem solução não É mais trabalho ainda Mas vai demorar Mais um tempinho Então isso é um passo Pra dar dentro de você Pra que você Mostre para as pessoas O seu compromisso Não comigo Mas com você E se no final Você se sentir à vontade Você marca Matheus do Show E você marca Sou S3i Se você se sentir à vontade Se não também Faz só a dinâmica Cadê vocês Dá um Deixa eu olhar vocês Como é que vocês estão Tá bem Tá show Tá bom Amanhã Vai falar sobre dinheiro Viu E falar sobre dinheiro Não é brincadeira Não Tava botando fogo Na carta Vocês são agoniados Jesus Do espetáculo final Mas vamos lá Você vai postar uma foto Fazendo um voto De casamento Voto de casamento Não fala do passado Fala do futuro Todo o seu compromisso Que você vai fazer com você No final E por que você é bonito? Ninguém vai pra casamento feio No final Não Mas é isso aí mesmo No final Você vai colocar Aceita Arroba eu Como se estivesse fazendo Pra outra pessoa Essa declaração O que é que você espera No futuro A partir de hoje Como se hoje Fosse a data Do seu compromisso Com você Então Hoje Se eu fosse falar de mim Eu esperaria Que eu me ame Dos meus erros Que eu me ame Dos meus acertos Que eu saiba Que eu saiba rir E saiba chorar Junto de mim Que quando eu acordar A primeira pessoa Que eu vá ver Que eu vá ver Seja eu mesmo No espelho E com o meu sorriso Espalhar isso pra vida Que todo dia Quando eu for dormir Deitar minha cabeça No travesseiro Eu posso ser grato Por estar comigo Isso é de autoconhecimento O quanto você consegue Se apreciar Mateus Não ficou tão bom Quanto tu tá falando Bem-vindo à vida Teste Erre Faça feio Com o tempo melhora Mas que você vai ver Que essa é uma grande barreira Que você acabou de ultrapassar Essa é uma grande etapa Que você acabou de conseguir Obter Porque Ninguém gosta Que você se ame Todo mundo quer ser amado Mas todo mundo Que quer ser amado Ama na carência Amor Bomba atômica E quando eu tenho Isso pra mim Todos ganham Então se você quer Amar essas pessoas Que você fez essa lista Se ame É a melhor coisa Que você pode fazer por elas Então faça um voto Com você Antes de fazer Um voto Com qualquer pessoa A partir de hoje Se você fizer isso Você acabou de entrar Em um relacionamento Sério Com você Se você entra Em um relacionamento Sério Com outra pessoa Sentar com você Você fica carente Se você entra Em um relacionamento Sério Com o Zé Ninguém Que você conheceu Numa festa Num bondinho Em qualquer merda Que você falar Na escola Seu melhor amigo A gente não conhece Nem a gente Quer conhecer o outro Então entre Em um relacionamento Sério Pra se conhecer Pra se apreciar E vocês vão ver A vida Como ela fica Mais bonita Onde a gente Se ama Não se amar De amor próprio Eu sou eu Mas Um amor leve E eu sou eu Faz parte de mim E não só Bota que vão se amar Na felicidade Bota que vão se amar Na tristeza também Abram o coração De vocês Pra vocês Todos são os artistas Andresa Tire suas fotos É uma arte Bela Fala dos cabelos É uma arte Todo mundo é um artista Não importa A forma Do que você vai fazer Importa a intenção E se você tem Vergonha Do que os outros Vão falar Se os outros vão rir Pelo amor de Deus Você não tá fazendo Nada aqui Porque Não é à toa Que a gente Antes de ir pra Independência social A gente foi pra Independência emocional Se você tá com medo Você foi pra sua mente Imaginando que o outro Vai falar de você E se alguém Falar de você É porque ele Tá falando mais dele Que não tem coragem De fazer aquilo Do que de você Então por que ter medo Do outro De um carente De uma pessoa Que se olha no espelho E a primeira coisa Que faz é se xingar Que vem falando A vida de todo mundo E vai falar Só mais da sua vida E você se importa Com esse tipo de gente Esse é o propósito Essa dinâmica Enfrentamento Dos seus medos Dos seus julgamentos Não se enfrenta Medo deitado Numa cama Mas isso é uma forma Leve De se enfrentar Por que Mateus No feed Porque isso é um Símbolo visual Isso é o Espanta carente Em nome disso Porque quando a pessoa Entrar no seu perfil E ver uma foto Lá sua Se amando Um homem Que vê uma mulher Que se ama Ele corre Ou melhor Um menino Que vê uma mulher Que se ama Ele corre Uma menina Que busca por atenção Que vê um homem Que se ama Que se valoriza Corre Então se você Quer parar de atrair Menino Menina Para a sua vida Que quer ter um relacionamento Que preste Seja um homem Seja uma mulher Saia da posição Que você está hoje Cresça E para crescer Tem que sair Da casquinha Da semente Mas depois que sai Fica mais fácil Então Lembre-se Disso aqui Do toque Façam disso Uma atividade Frequente Como é que você Fica com tantas pessoas E um toque É um 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 E contigo Não tem um toque Tu não sabe Nem o corpo Que tu tem Então Esse é o primeiro passo Para uma coisa chamada Libertação Dos sentidos A gente não se permite Dançar A gente não se permite Falar A gente não se permite Rir Quer dar o primeiro passo Esse é o primeiro passo Não quer dar Amanhã a gente se vê Carreira Financeira O passo É ser O processo É ser Por isso que Autoconhecimento É um caminho solitário Todo mundo vai rir De você Melhor ainda É você rir De você Por estar feliz Por fazer uma coisa Sorria Dos seus erros Faça disso Uma prática constante Escreva pra você Você faz as cartas Mais bonitas Pra todo mundo Pros seus amigos E você não ganha Uma esbola Emocional De você Enche a sua conta Bancária De amor Bancária Que eu digo Bancária emocional E aí você distribui Pra quem você quiser Não na carência Com medo de faltar Porque se você cobra Você tá com medo de faltar Eu amo você Do jeito que você é E tome amor E você passou A perna em mim E tome mais amor E me fez de trouxa Tome mais amor E esse cara Ele continua assim Mesmo que eu passe A perna nele Porque eu amo E se você não sabe Pegar o meu amor O problema é seu Se você não sabe Aproveitar O problema é seu Se amem E ó Quem não se amar Quem não te amar Quem não te valorizar Ninguém precisa te valorizar Ninguém precisa te apoiar Tu precisa fazer isso Autoconhecimento É impermanência Você não é mais Do que escrever a carta Dois Ficar com o que é Isso é você Primeiro passo Pra mudança É a aceitação É você ficar primeiro Com o que é Aceitação não Acolhe Três Caminha solitário Esse espaço Você precisa dar Então vá no espelho Olha essa roupa Olha esse batom Olha essa maquiagem Olha essa barra bem feita Se tu não conseguir Se apaixonar por isso Não tem homem Nem mulher Que se apaixone E se se apaixonar Somente por isso Não conseguir valorizar O conteúdo É alguém que quer te levar Com todo respeito Pra cama E depois Tchau Se valorize Você que abre a porta Pros outros entrarem Ninguém arroba a porta Da sua vida Você abre a porta Então Seja um porteiro melhor Seja atento Aos que entram Aos que saem Da sua vida E sempre que esquecer Do seu valor Olhe Esta merda Desta foto Sempre que esquecer Que se chama Olhe esta foto Isso é um símbolo visual É um símbolo inconsciente Pra toda vez que você olhar Você lembrar desse dia Como um compromisso De um casamento De um relacionamento sério Que você acabou de entrar Tamo junto? Só foi o terceiro dia Amanhã É trabalho Amanhã Vai endoidar a cabeça Vamos fazer a dinâmica E comenta lá na postagem Quem fizer Arrocha na marca Eu Marca Sou S3 Um abraço Tá, é besta É só o começo Marinha Oop Oop Música Obrigado.